Você já conhece a Promobit? Lá é o melhor lugar pra você comprar absolutamente tudo o que você precisa pelo menor preço do mercado. Aproveita que a Black Friday tá chegando, já coloca na sua lista de desejos lá na Promobit tudo o que você precisa comprar e eu te garanto que você vai economizar. Dica de amiga, hein? O link da Promobit tá na descrição. Gente, se vocês ouvirem um barulho de vento batendo é porque tá um calor enorme aqui. No QG do Resident Evil Database, eu deixei a janela aberta e tá entrando um ventinho, graças a Deus, tá? Relevem! Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim contar pra vocês que Resident Evil Village foi eleito o jogo do ano pelo Golden Joystick Awards, que é a premiação do site Games Radar. E além disso, o Resident Evil Village ganhou todas as categorias para as quais ele foi indicado. A gente vai falar sobre isso e a gente vai falar um pouquinho também sobre o The Game Awards. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e por favor, compartilha o nosso canal com seus amigos que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. É isso, gente! Resident Evil Village é o gote do Golden Joystick Awards. O The Game Awards não aconteceu ainda, então, do Golden Joystick Awards. Resident Evil Village foi eleito o jogo do ano. Eles chamam de Ultimate Game of the Year, tipo, o jogo do ano supremo. E essa categoria foi do Resident Evil Village, que tava concorrendo com os seguintes jogos aqui, ó. Deathloop, Psychonauts 2, Ratchet & Clank, sempre acho muito difícil falar esse nome. Wilder Myth, Hitman 3, The Forgotten City e Takes Two, Metroid Dread e o Mass Effect Legendary Edition. Lembrando que no Golden Joystick Awards a votação é popular, ou seja, quem vota no Golden Joystick Awards é o próprio público, né? Não é que nem no The Game Awards que eles fazem ali, eles escolhem, elegem pessoas que vão fazer essa escolha, além da votação popular também, né? Então tem o peso da votação popular, mas tem o peso de uma bancada que é eleita pra escolher, tipo, o Oscar. É, tipo, o Oscar misturado com Big Brother, entendeu? É tipo assim. E aí, o Resident Evil Village, então, ele ganhou de jogo Ultimate, né? O jogo do ano, Game of the Year, o GOT, como a gente diz. Ele também ganhou de jogo do ano de Playstation, ele tava concorrendo com Returnal, Deathloop, o Ratchet & Clank, que eu sempre me embolo toda pra falar, o Death Stranding Director's Cut e o Kena, Bridge of Spirits. Ele também ganhou de melhor áudio e ele tava concorrendo com Returnal, Jet, The Far Shore, Sable, Little Nightmares 2, ó, o inglês tá, tá? É a língua que tá embolando. E The Artful Escape, né? E o Resident Evil Village ganhou a categoria também. E, claro, melhor atuação, né, gente? A Maggie Robertson, ela fez tanto a captura de movimentos, né, então, ela foi a atriz, e também ela foi a voz, então, ela dublou a Lady Dimitrescu, a Alcina Dimitrescu, no Resident Evil Village. E ela tava concorrendo com o Jason Kelly, que fez o Colt Van, no Deathloop, com a Erika Mori, que fez Alex Chan, no Life is Strange True Colors, com a Ozioma Agaka, que fez a Juliana Blake, no Deathloop, com a Jennifer Hale, que fez a Rivet, no Ratchet & Clank, e com o Elijah Wood, que fez o Gristol e o Nick the Post Guy, no Psychonauts 2, tá? Então, a Maggie Robertson também levou. Assim, gente, na boa, a Maggie Robertson, ela merece todos os prêmios que forem dados esse ano. Não precisa nem de ter votação. Já dá pra Maggie Robertson, porque, assim, não se fala mais do Village, mas se fala da Dimitrescu, né? Então, eu vi muita gente falando, né, a Dimitrescu é maior do que o Resident Evil Village. E é. É sobre isso, e tá tudo bem. E agora, no dia 9 de dezembro, a gente vai ter o The Game Awards, que é a premiação mais famosa do mundo dos games, apresentada pelo Geoff Keighley, né, que é amigo do Kojima, né? Amigo de muitas pessoas, principalmente do Kojima, ele é brother do Kojima. Mais do que amigos, brothers, friends. Enfim, a gente tem aí o The Game Awards pra acontecer no dia 9 de dezembro. Lembrando que a gente vai fazer a cobertura do The Game Awards lá no site roxo. Eu vou deixar o redirecionamento aqui pra vocês, também na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então, já segue lá pra você não perder a nossa cobertura. Quando eu tiver o horário, eu vou passar tudo bonitinho pra vocês nas redes sociais, também. E no dia 6 de dezembro, a gente vai fazer um aquecimento pro The Game Awards. E esse aquecimento vai ser aqui no YouTube, às 19 horas. Vai ser numa segunda-feira. E vai ser com o Teteus, né, o meu marido. E aí a gente vai pegar as categorias e a gente vai falar em quem que a gente votaria, quem que mereceria ganhar no nosso ponto de vista, né, e tudo mais. Então, não percam, porque vai ser bem legal. Vai ser aqui no YouTube, tá bom? O aquecimento. A cobertura do The Game Awards vai ser lá na Twitch, tá bom? Ih, falei o nome. Ih, ih, Twitch, ah, 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 YouTube não fica bravo comigo. Mas, enfim, gente, o Resident Evil Village, ele foi indicado em quatro categorias também lá no The Game Awards. Que é a categoria de melhor performance, a Maggie Robertson fazendo a Dimitrescu. Eu acredito que ela ganhe. Também melhor design de áudio. Melhor jogo de ação barra aventura. E, claro, jogo do ano, Game of the Year ou GOT, né. Então, eu quero saber de vocês. Vocês acham que leva? Porque o Golden Joystick Awards, ele já papou, né. Vocês acham que leva? Então, me conta aqui nos comentários. E me conta se você vai participar da nossa cobertura do The Game Awards. Que eu tô muito ansiosa, eu gosto muito de cobrir o The Game Awards. Quando o Resident Evil não tá indicado, eu gosto de cobrir no canal do Teteus, né. A gente cobrir no canal do Teteus. Mas, como o Resident Evil foi indicado, então a gente vai cobrir no nosso. Teve também a indicação ao Resident Evil 4 de VR na categoria de melhor jogo de VR, né. Mas eu não joguei, não sou capaz de opinar, porque eu morro se eu jogar VR, né. Enfim, mas e me conta também, você jogou Resident Evil 4 em VR? Você concorda que ele é um dos melhores jogos de VR do ano? Se merece jogar, merece ganhar a categoria de melhor VR do ano? Me conta tudo aqui que eu quero saber. E aproveitando o assunto do Resident Evil Village, quero contar pra vocês que eu gravei um podcast enorme falando de Resident Evil Village 6 meses depois, né. Quase 7 meses depois, se a minha opinião mudou, o que eu acho do Resident Evil Village depois, né. Porque na hora que a gente tá ali, né, no calor do momento, uhul, tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Mas depois a gente rejoga, depois a gente repensa algumas coisas, né. E aí, se vocês vão saber se a minha opinião mudou e tudo mais, eu convidei o VS Black, que é um inscrito aqui no canal e é um dos nossos apoiadores. A gente falou bastante do Resident Evil Village. Então tá pra sair esse podcast, fiquem ligados aqui no canal. E se você prefere ouvir podcast no lugar de podcast, a gente tá no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, iTunes, os lugares tudo aí de podcast, tá. Então já acompanha o nosso feed, já assina o nosso feed de podcast. Vamos ver se o podcast volta agora a ter uma regularidade maior, porque tá bem difícil. Principalmente porque o podcast é uma coisa pra ter convidados, né. E aí, às vezes é difícil conciliar, né, gente, com as pessoas de gravar. Ainda mais agora que todo mundo voltou pra trabalho, pra estudo presencial também. Então às vezes fica um pouco difícil. E eu espero que vocês compreendam isso, tá. E se você gosta do trabalho que a gente faz aqui no Resident Evil Database, e considere se tornar um apoiador em padrim.com.br barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. R$1,00. É isso mesmo, R$1,00. É R$1,00. R$1,00. Mas é R$2,99 por mês. Você vai ter acesso a vários benefícios, entre eles os nossos emotes exclusivos e também o nosso grupo do Telegram, onde eu mando uns podcasts particulares, uns áudios de 5 minutos. Eu não digo que é uma coisa linda de se ver, mas é uma coisa curiosa de se ver. Ou melhor, de se ouvir. E você também pode nos apoiar lá no site roxo, né. Eu falei o nome dele agora há pouco, né. Cuidado, né, gente. Todo cuidado é pouco, o canal aqui é pequeno, né. Qualquer deslize, já viu, né. Mas você pode ser sub lá. Se você tiver o serviço do Amazon Prime, tá incluso no pacote, então você pode ser sub do nosso canal. Ou por R$7,90, você vira membro do grupo 1, né. Que é o apoio mais barato. Então, todo apoio ajuda demais. Ah, mas onde é melhor te apoiar? Onde for melhor pra você, tá bom. O importante é a gente dar continuidade no trabalho que a gente faz aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau.